O senhor até brincou aqui durante a... A gente conversando aqui nos bastidores Nos bastidores, o senhor parece que conversou Com uma senhora, né? Falou, olha, gente, graças a Deus É, graças a Deus Que a polícia chegou Que isso aqui tá protegendo os senhores aqui Até de morte Aí as mulheres Vieram aqui, foram testemunhas Também, foram ouvidas, né? Certo E realmente foram vítimas também Porque além de se submeter Ao procedimento Pagaram alguns mil reais Pelo serviço E chega a ser grave, chefe? Ah, é grave porque Caramba A vida humana não é lixo, caramba Isso aí pode matar a pessoa Pode deixar A cara da pessoa Igual uma jaca E outra coisa, chefe Chegou pra... Dependendo do tratamento Pode até passar de 10 mil reais Dependendo do que fizer Aqui as providências que o delegado Doutor Paulo Sérgio Malufo Foram tomadas as providências necessárias De polícia judiciária Foi ouvida As vítimas Foram ouvida Foi ouvida A suspeita Que é a biomédica E... E no transcorrer do inquérito A gente pretende saber A origem dos produtos Se há mais pessoas Envolvidas, né? Mas Aí a investigação que vai dizer A gente pretende saber A gente pretende saber A gente pretende saber